Na feira de Caxias Você vai encontrar Uma porção de tralhas Bem antigas com certeza Uma delas vai comprar Tá tudo baratinho, meu senhor Tem novo e tem usado Tem vermelho e tem dourado Garantia, eu não posso oferecer Artigo pra informática você tem Cama, mesa e banho tem também Instrumento musical Celular e animal Videocassete Videogame, arroz e sal Na feira de Caxias Você vai encontrar Uma porção de tralhas Bem antigas com certeza Uma delas vai comprar Tá tudo baratinho, meu senhor Tem novo e tem usado Tem vermelho e tem dourado Garantia, eu não posso oferecer Garantia, eu não posso oferecer Artigo pra informática você tem Cama, mesa e banho tem também Instrumento musical Sendo lar e animal Videocassete Videocassete Videocame, arroz e sal Dos dois lados da linha Do que você tem? Qualquer coisa que precisar Se lá não tiver Eles vão arrumar Mas tome cuidado E todo domingo Trajeto do ônibus Muda o caminho Se for de carro Separe bem longe Pra não se estressar Na feira de Caxias Você vai encontrar Uma porção de tralhas Bem antigas com certeza Uma delas vai comprar Tá tudo baratinho, meu senhor Tem novo e tem usado Tem vermelho e tem dourado Garantia, eu não posso oferecer Artigo pra informática você tem Cama, mesa e banho tem também Instrumento musical Instrumento musical Sendo lar e animal Videocassete Videocame, arroz e sal Dos dois lados da linha Do que você tem? Qualquer coisa que precisar Se lá não tiver Eles vão arrumar Mas tome cuidado Que todo domingo Trajeto do ônibus Muda o caminho E se for de carro Separe bem longe Pra não se estressar Vou mais também Se for de carro Ou mais pra não se estressar É o Senhor